Top 3 máscaras pra quem acabou de fazer mechas, acabou de fazer luzes no seu cabelo, o cabelo tá ressecadíssimo, máscaras com ótimo custo-benefício, então vamos lá. A primeira delas, obviamente, pós-química da BioStratus. Essa linha pós-química da BioStratus é exatamente pra isso. Acabou de fazer descoloração, linha pós-química, tá? Pode usar a linha completa, aliás, é o ideal que use a linha completa, se você escolher essa linha, use o finalizador que tem proteção térmica e proteção solar, shampoo, a máscara, o condicionador depois da máscara, mas essa linha pós-química é perfeita pra você que acabou de fazer mechas, certo? Em segundo lugar, Shiitake da BioStratus, excelente pra cabelo loiro, então se você é loira, seu cabelo é loiro claríssimo, entra com a linha de Shiitake, depois você me conta, você não vai se arrepender. E em terceiro lugar, linha de tutano, essa linha pra cabelo ressecado, seja... óbvio que eu tô falando de cabelo pós-química, mas isso aqui é pra qualquer tipo de cabelo ressecado, pode ser cacheado, pode ser crespo, cabelo liso, cabelo no pós-químico, se o cabelo tá ressecado, essa linha é fantástica, a linha completa é maravilhosa. E aonde é que eu encontro essas linhas maravilhosas da BioStratus? No link que tá aqui embaixo na descrição, tem o site, tem cupom de desconto, ou lá em cima na minha bio. Então tá com o cabelo ressecado? Aqui ó, pós-química, após fazer a descoloração, ou Shiitake pra loiras, faz isso aqui, é reconstrução nutritiva. E tutano, força e maciez, vai fortalecer o seu cabelo, tá com o cabelo meio fraco aí, vai fortalecer o seu cabelo e deixar ele super macio.